Presidente, queria dar como lido o nosso pronunciamento, o pessoal pede a revogação do pacote de maldades do governo Dilma em relação às medidas provisórias 664, 665, que atacam diversos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, como o seguro-desemprego, elevado de 6 para 18 meses para atender a um pedido desse tipo. Triplicou o auxílio-doença, as perícias que serão privatizadas, o seguro-defesa e assim por diante, que ataca exatamente os setores mais vulneráveis da população, já atacados pela informalidade e pela rotatividade. Enquanto isso, o governo desembolsa 250 bilhões de juros da dívida pública e a notícia de capa do valor econômico hoje é essa. Lucro dos três principais bancos, 37 bilhões de reais, 27,5%, uma a mais que 2013. Essa é a vergonha do governo. Muito obrigado.